...de arte contemporânea do mundo também abriga um outro tipo de arte rara. Quem mostra em Minas Gerais é a repórter Juliana Perdigão. Sim, sim, obras de arte e coisas raras, e são juntas no enorme jardim botânico. Eu conheço vários lugares no mundo, vários lugares no céu aberto, museus assim, mas não tem nem um bonito quanto esse. E é exatamente nessa época do ano que as palmeiras ficam ainda mais bonitas. Com tantos frutos e flores, as atenções se voltam para o alto com 700 espécies de vários cantos do mundo. A V veio de Madagascar, a garrafa de uma ilhazinha no Oceano Índico. Essa é que tem a maior folha do reino vegetal, V da África. A folha começa aqui de baixo, tá? E aí vai subindo. Então é gigante mesmo. E ela só dá fruto uma única vez no finalzinho da vida. Tá morrendo e ao mesmo tempo dando chance de nascer outra palmeira. Aqui tem até a falsa palmeira. É a pata de elefante, que parece palmeira, mas é outro tipo de árvore. Algumas palmeiras passam de 40 metros. É mais ou menos a altura de um prédio dos 12 andares. Essa não chama deição pelo tamanho, mas é uma das palmeiras mais raras de toda a coleção. E a curiosidade dela está aqui embaixo. As raízes se movem. Por isso ela é conhecida como a palmeira que anda. As raízes ficam por cima da terra. Como que ela caminha? Morrendo e sua raiz nasceram novas do lado de cá. Você percebe que ela está com as raízes todas para lá? Ela está indo para a luz. Nós nunca tínhamos visto nada desse tipo. Eu venho aqui todo ano de você me ver. Quero ver ela andar de lugar mesmo. E tem casa de palmeira. E assim, já vamos ver até 4 metros. Ela leva até 70 anos de vida, então provavelmente 70 anos de vida dá para andar bastante. Daqui a pouco, a Liga dos Campeões da Europa. O clássico entre PSG e Barcelona opõe dois modelos de investimento no futebol. O 2013, oferecimento Itaú. A construção das mudanças que mudam seu mundo. Brava, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Johnson, Johnson, Listerine, limpeza profunda, árido, fresco. E do sempre, use muito o seu pré, economizando sempre. Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil. E Coca-Cola, vamos fazer a Copa de todo mundo. Amanhã começam as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Paris Saint-Germain recebe o Barcelona, num confronto entre dois modelos bem vestidos e se montava o time de futebol. Ainda é um campo de treino apanhado, próprio para um time que em 43 anos de vida só foi campeão francês duas vezes. Mas agora, muito próximo de ganhar seu terceiro título, esse é o Paris Saint-Germain de estrelas. Algumas cadentes, como o inglês David Becker, de 37 anos. Outras, ascendentes. Com o brasileiro Lucas de 20. O Paris Saint-Germain ganhou cerca de 250 milhões de euros, quase 600 milhões de reais, para armar um time capaz de rivalizar com os grandes donos do futebol europeu. Para eles, eliminar o Barcelona seria em termos esportivos quase equivalentes para ganhar sozinho na loteria. O suéco Ibrunovic é um exemplo dessa fidelidade ao melhor salão de cheques. É o único jogador a ter feito 12 anos da Liga dos Campeões por seis times diferentes. Um vez, o aniversário, o Barcelona, que lhe disse considerar o melhor time do momento e possivelmente de todos os tempos. Pelo lado do Barcelona, atacante Dani Vila, o maior artiglínio da história da seleção espanhola, disse não saber nem mesmo se vai jogar. E olha que ele foi contratado a peso de ouro. Mas no Barcelona, a prata da casa vale mais. Qualquer um fica pôs de viver a oportunidade e a qualidade dos transformados nas divisões de base. É simplesmente uma receita tímida, barata e, no caso do Barcelona, inegável sucesso. No estádio do Paris Saint-Germain tem a frase, sonhemos mais alto. Como todo torcedor sabe, sonhar não custa nada. A Globo transmite em Paris Saint-Germain e Barcelona amanhã ao vivo às 15h para as 4h da tarde, horário de Brasília. E uma última notícia. A polícia do Rio prendeu agora há pouco o terceiro suspeito de ter participado do estupro de uma turista estrangeira dentro de uma van. É Carlos Armando Costa do Santos, de 21 anos. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo depois de 15h. E aí, você terá outras notícias no Jornal da Globo depois de 15h 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 da Globo depois de 15h.